E essa entrevista está no YouToba? Tá, tá no meu YouTube, Cíntia Chagas, e tá fofa, maravilhosa, linda. É, a última vez aqui ele se mandou. A última vez tava lá, cara de tonto. O que é isso? Você assistiu essa entrevista? Você assistiu, você viu? Assistiu uma parte. Mas ele teve motivo, não teve ou não? Você acha que não? Eu tenho que responder, pô. Ele foi bem em alguns pontos. Não, respondeu nada, foi embora. Sim, é, dessa parte eu também... Deixou aqui com cara de trouxa. O Marinho começou a provocar ele. Tentou colocar ele numa saia justa. Ele saiu dali. Tem que responder, pô. Eu particularmente não gostei daquela atitude. Mas eu também não sei. Do Marinho ou dele? Não, do Marinho. Também dos dois. Mas tem que responder, pô. O Marinho começou a provocar ele. Ele saiu. Eu não sei o que eu farei nesse caso. Mas, pensando agora nesse momento, eu não teria saído. Você não teria saído. Não, não saí. Quando você for presidente, você não sai, tá certo? A brincadeira, Sadia Gordinha, tamo junto. Levantou e se mandou. Mas eu tenho uma teoria sobre a molecada ainda não ser politizada. É que ainda você tá com 13 anos. É muito novo. É muito novo. Espera chegar nos 17 que você vai começar a ver os grupinhos de esquerdista maluco se formando. Ah, eu já vejo vários grupinhos de esquerdista. É. Até na escola tem alguns colegas esquerdistas. Tem algumas pessoas esquerdistas que eu não entendo por quê. Por que que é simplesmente se tornar um esquerdista? A pessoa que aprende... E por que que você se tornou de direita? Desculpa te interromper. Não, sei lá. Mas já interrompemos. É, eu acho que a direita é o que faz mais sentido pra mim. A direita defende as liberdades individuais. O capitalismo é contra o socialismo, é contra o aborto. São pautas que eu sou contra. Socialismo, aborto, as pautas. E eu acho que o grande problema da esquerda é todo esse coletivismo. Porque em movimentos coletivistas, por exemplo, as pessoas não pensam com as próprias cabeças. Elas simplesmente rezam uma cartilha. E eu não gosto disso. Eu gosto... Homem que tem turma, por exemplo, é péssimo. Como assim? Turminha do barulho? Ah, namorar homem que tem turma, gente. Que anda com os brothers, assim? Vai tomar uma brilha. É, porque ele é influenciado pela turma. Você quer um homem solo, sem amigo, pra jogar bola? Fazer um churra. Garoto solo. Tô satisfeita, apaixonada. Pai solo. Mas assim, o meu namorado, ele não é um homem que anda em bando. Eu odeio o homem que anda em bando. Você quer deixar o cara isolado? Mas eu nunca vi no apartamento. Não, eu nunca vi. O homem tem que ter uma liberdade. O ser humano tem que ter uma liberdade. Por exemplo, você pega assim num jogo, Flamengo e Fluminense. Vamos lá. O homem não queima sozinho a bandeira do time adversário. O Superman queima sozinho. Precisa da carnínica. Mas isso é tribal, né? Da turma. Pra fazer besteira. Então, o homem que não tem turma, ele faz menos besteiras. Eu sou completamente ao contrário do que você tá falando. Eu sei que é a liberdade do cara. Ele gosta de você. Ele não pode ir na quarta-feira tomar um choppinho, dar uma choppada. Não, não tô falando isso. Eu tô falando do homem que só se realiza estando em grupo. Ela tá falando de uma coisa mais radicalizada. Gente que anda de turma mesmo. É gente que... Cadê a turma? Cadê o povo? O cara não é individual. E aí é o que ele tá falando. Eu que trouxe aqui pra fazer graça, pra falar de relacionamento e tudo. Os homens mais interessantes são os que pensam por si. Homens, mulheres, assim. É o que pensa por si. E quando a gente fica muito num grupo e sem ideias individuais... Por exemplo, eu sou de direita, mas eu tenho as minhas críticas à direita. Eu sou de direita, sobretudo, por causa da língua portuguesa. Porque quem que destrói a língua portuguesa é o progressismo, que é da esquerda. Tanto é que, ó, meu curso em Direito, se fala Direito Brasil. Tá aqui a propaganda. Então, assim... Mas é óbvio que eu faço várias críticas à direita. Quais? Por exemplo, a questão do aborto. A direita extrema acha que o aborto, ele não pode ser aceito em hipótese nenhuma. Eu já acho muito complicado uma mulher ter de ter um filho de um estupro. Ela carregar o filho, né? Ela vai olhar pra... Eu, Cíntia, eu não teria um filho oriundo de um estupro. A extrema direita fala que a mulher tem que arcar com isso, que ela pode ter o filho e depois dar o filho pra alguém. Então, mas é que, politicamente, eles usam esse assunto, que é assunto polêmico. Que é arma, é estupro, é droga. Tudo isso é muito polêmico e o cara usa em benefício próprio. Pauta pro cara. Pra ele ter voto. Pra ele pegar essa pauta. Por exemplo, eu como cristão... Porque se você parte do seguinte princípio. Eu, como cristão, sou contra o aborto. Correto? Mas quem sou eu pra interferir na tua vida se você quiser fazer um aborto? Na sua individualidade. Calma aí. Você entendeu? Aí vem lá, não, mas são seis meses. Não, não. Aí vem outro, lá, não, até seis meses, até três meses. Deixa o Zé Chupino agora. Você entendeu? É porque se você é contra o coletivismo, se você acha que tem que ser individual a decisão, essa decisão também deve ser individual. Aí eu acho que não. Você entendeu? Olha lá. Ah, então. Deixa eu ir. Lógico, mas se você é a favor de ser individual... Então. Aí que tá. Calilhos vai caralho. Vai caralho. É bom no debate, hein? Cria o debate, cada um pega uma turma e todos serão eleitos. Vamos ver a democracia. E vai ficar o resto da vida brigando sobre isso. Olha o jovem. É o seguinte. Um alimento o outro, bebê. Deixa o Carlinho falar. É um alimento o outro. Deixa o Peck Deck. Um alimento o outro. Olha o louquinho. Vai lá, Altériis. Eu acho que você... Tudo bem que você tá falando sobre a individualidade da mulher que escolher e tal. Mas eu não acho que isso se aplica quando você está falando de outra vida. Porque aquele dali não é o corpo da mulher. Mesmo se for uma vida oriunda de um estupro... Você vai... Você vai... Eu acho que a mulher não deve decidir pela vida de outra pessoa. Aquela é outra pessoa. Aquela é uma vida. É um assassinato. Polêmico. 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 Eu quero dar um abraço, Carlão. Carlão, sinta-se abraçado, caralão. Assassinar. Sinta-se abraçado. É. É. Polêmico. Assassinar. Maravilhoso. É isso aí. Deixa o grito. É um assassinar. Inclusive a esquerda, a direita americana, fala exatamente isso. Não, mas isso daí é a própria... O que ele tá usando de expressão tem muito a ver com a manipulação da linguagem e com as pessoas usam aborto como uma espécie de eufemismo pra abrandar o que realmente é, que é o assassinato de... Exatamente. ...bebê. Mas você viu o exemplo dela? Gerada por ela, né? Não, porque... Gerada pelas mulheres, né, amigão? Sim, maravilhosa. Se a sua irmã fosse estuprada. Certo. Certo. E ela engravidasse. E aí? Aqui, atenção, tá? Eu não tô querendo fazer aqui nenhuma campanha. Lógico, lógico. É mera curiosidade. Estamos debatendo. Sim. Sabe, se eu fosse estuprada... Tá com um medinho. Eu sou... Tô com um toque errado. Cíntia Chagas defende o aborto, não é isso. É, eu se eu fosse estuprada e engravidasse, eu não levaria essa gravidez adiante. Então, na verdade, o que a gente defende é o direito à vida, né? E é o seguinte, foi como ele falou. O dilema moral não tem a ver com a questão de ser o corpo da mulher, porque a gente tá falando de uma outra vida e o ordenamento jurídico, inclusive, protege essa outra vida. Então, entrando no plano da moral também, essa outra vida não tem absolutamente nada a ver sobre como a concepção foi realizada. E se fosse uma irmã, você... Então, é o que eu tô falando. Eu defenderia a gravidez até o final. Putz. Você defenderia. Sim, e se eu não quiser ter o filho... É porque não é no dele, né? Não é você que é gravido, né? Você dá a promoção. Mas eu puro. Você consegue imaginar a pessoa ter um bebê dentro dela. Eu não quero voto. Ele quer voto. Ele é candidato, Jair? Ele quer voto. Ele reclama do ponto da carne ali no almoço, velho. Mas você imagina ela ter sua irmã carregar esse bebê por nove meses? O bebê não tem absolutamente nenhuma culpa. E a vida dela? É uma vida e, pra mim, uma bênção. Não, é um assassinato. O pilotinho aqui já falou. É um assassinato. Ele resumiu com uma palavra. É um assassinato. É muito mais uma questão de princípio de você defender a bênção que é a vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estão loucos. Essa pauta rende. Igual mamilo. E o resto da vida, essa pauta vai render. E eu tenho que fazer um break agora, né, Dedê? Então eu tenho que fazer um break agora. Estamos aqui com o pilotinho, moleque muito bacana. A professora Cíntia Chagas está aqui. Os cursos dela, cintiachagas.com.br. O Instagram é cintiachagas.com.br. Eu gostaria de agradecer imensamente, Dedê, a presença encantadora da Cíntia. Muito obrigado, viu, Cíntia? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, eu vou convidar a todos pra assistir as aulas da Cíntia, que é cintiachagas.com.br, onde tem as aulas. Custa baratinho. É um curso que tem lá. R$ 48,00 por mês e você aprende a escrever e a falar direito. Você para de dar mancada por aí. Por que junto? Por que separado? Onde coloca a vírgula? O uso do este, do este, do aquele. Os erros que as pessoas mais cometem no ambiente de trabalho. Reforma ortográfica. Tudo isso em quatro horas, aproximadamente, com um ano de acesso. Roraima ou Roraima? É verdade. O Emílio falou que... Ele assistiu em Roraima. Roraima ou Roraima? Roraima. Desculpa. Roraima. Pois é. Não, não vem com essa. Vem com o Roraima. Deixa eu falar uma coisa. Quem manda é quem mora lá. Deixa eu falar um negócio para você. É nome próprio. É nome... É o nome indígena dos Yanomamis. Roraima. Tá bom, ótimo. Rora, que é Monte Verde. Roraima. É nome indígena. Tem nada a ver. Chama-se Roraima. Quem inventou Roraima foram os jornalistas. Isso. Eles inventaram, eles não sabiam o que falar. Fala Roraima. Eu acho que é Roraima, mas... É Roraima. Ponto final. Acabou. Não é, eu estou sem tempo. Ah, tá bom. Posso falar o que o dicionário Wise fala? Não tem dicionário, senhor? Não tem dicionário, ele já sabe o que fala. Não tem mais tempo que eu conheci. Não tem mais tempo que eu falar para você, professora. Oi. Fala, Pascuali. Isso é o nome Yanomami. Os macuchins que estão nesta região, eles chamam aquela região de Roraima. Ok. Roraima. Roraima, lá. Ok. É Roraima. Que é Monte Verde. As três formas estão corretas. O dia que você for ver o Monte Roraima... Vai lá e fala Roraima para você ver. Você vai lá. É maravilhoso. Vai para Roraima. Vai para Roraima e fala Roraima para você ver. É um lugar fantástico que tem no norte do Brasil. Você nunca passou perto. Nem. Mas em Javião. Lugar muito bonito. Um lugar maravilhoso. Os venezuelanos vão mais para lá, fazem mais turismo lá do que o próprio brasileiro que faz. E dia 1 está certo também. Está lá na divisa. Eu acho que o Emílio tem um restaurante lá, um empreendimento, só pode. Esse nome é Yanomami. É o nome indígena e fala-se Roraima. Obrigado. Emílio também é o contor. Não vem com Roraima. Roraima toma flechada. Obrigado. Você fala Roraima lá e chama de Roraima. Quem sou eu para discutir? Valeu. Então, muito obrigado pela sua presença. Carlos Piloto também. Carlos Piloto, muito obrigado. Pilotinho, sucesso para você. Eu estou em cima da hora para falar do Bob e você acabou. Eu vou dizer um negócio para você. Eu fico controlando tanto esse relógio. Aí vem o Zé Ruela. Aí vem o Zé. Aí vem o Zé. Aí vem o Zé. Aí vem o Zé Ruela. Aí vem o Zé Ruela. E inventa porque agora nós vamos falar do Bob, meu querido.